Existe uma substância, existe uma erva chinesa, chamado astragalus ou astragalus, que quando, na época do império chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego tomando o astragalus, era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque sabiam, na época já, que existe uma substância lá, que é um ativador de hidromerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes, poderiam tomar o astragalus e iam viver mais. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois de tomar banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógeno. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então, isso aí já é um problema na recepção. Existe uma especialidade médica no mundo. Nós somos mais de quase 100 mil médicos no mundo. Fazemos um congresso duas vezes por ano nos Estados Unidos, onde vão 10, 12, 15 mil médicos. De anti-envelhecimento. É uma especialidade. Hoje tem pós-graduação nisso, tem mestrado nisso, tem MBA nisso. Hoje é uma especialidade médica. É o médico trabalhar com anti-envelhecimento. Nós temos a idade biológica, que é a idade do desgaste do corpo. E temos a idade cronológica, que é a idade da certidão de nascimento. Então, por exemplo, eu tenho na minha idade cronológica, eu tenho 66 anos. Olha lá, nasci em 1945, tenho 66 anos de idade. Quando eu faço o teste da idade biológica, que eu já fiz nos Estados Unidos, eu tenho hoje 52 anos. Então, eu tenho 66 na minha certidão de nascimento. Eu tenho 52 na minha idade biológica. Ai, coisa boa. O que faz essa diferença? É o seguinte, nós envelhecemos por várias razões. Primeiro, nós envelhecemos por uma coisa chamada encurtamento telomeral. No fim do cromossoma, existe uma coisinha que segura o cromossoma, que chama telomero. O Prêmio Nobel de Medicina de 2009 foi ganho por três cientistas americanos, um da Johns Hopkins, um da Universidade de São Francisco e um de Harvard, justamente pelo telomero, telomerase e anti-envelhecimento. Ou seja, quem falar que anti-envelhecimento não é científico, está blasfemando. Porque nada é mais científico do que um Prêmio Nobel de Medicina. Isso saiu na televisão agora, não faz muito. Exatamente sobre isso. Vai encurtando o telômero e o cara vai envelhecendo. A tentativa é manter cumprido. Exatamente. Então, existem enzimas chamadas telomerases, que te esticam esse telômero. Existe uma substância, existe uma erva chinesa, chamado astragalus ou astragalus, que quando, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego, tomando o astragalus, era condenado à morte. Olha que coisa absurda. Porque eles sabiam, na época já, que existe uma substância lá, que é um ativador de telomerase. Ou seja, só o imperador, a imperatriz, os parentes, poderiam tomar o astragalus, porque iam viver mais. Isso é a capacidade de prolongar a longevidade. Você vai ver no seu consultório, os seus representantes de laboratório que vêm lhe visitar, eles vão começar a trazer, nos próximos cinco anos, análogos de telomerase, que são substâncias que vão ter essa capacidade. Então, esse é um mecanismo. O segundo mecanismo de envelhecimento... Só por curiosidade, qual é a erva que tem esse... Astragalus. Astragalus. Você pode conseguir isso na farmácia de manipulação. Astragalus, 300 miligramas, uma vez por dia. A de infinito. Isso aumenta a longevidade das pessoas. E se essa erva é usada na China, há mais de cinco mil anos. E só podia tomá-la o pessoal da família do imperador. Senão, era condenado à morte. Se fosse pego, tomando essa erva sem ser da realeza. O pessoal faz essa manipulação? É confiável? É confiável, não. As farmácias de manipulação do Brasil são muito boas. O Brasil é o país que mais tem farmácia de manipulação no mundo. Nós temos entre 7 mil e 500, 8 mil farmácias de manipulação no Brasil. Astragalus, 300 miligramas, uma vez por dia. 300 miligramas, uma vez por dia. Isso é uma dica boa. Pois é. Já anotei aqui. Mais um comprimidinho para mim acelerar. Isso é para trabalhar com a telomerase. Agora, aliás, você pode fazer isso na farmácia de manipulação. Ou eu posso te dar um endereço em Nova York, um telefone que você vai ligar para lá. Eles vendem um produto chamado TA65, que é a mesma coisa que eu acabei de te passar. Só que custa 70 mil dólares por ano. E é a mesma coisa que eu acabei de lhe passar. Não, não. Vamos deixar o Astragalus até mais barato. É melhor ficar nessa aí, né? Mais barato. Tá certo. Bom, a outra coisa que faz o envelhecimento são os radicais livres. Não existe vida sem radical livre. Você já deu o teu ouvido falar no radical livre. O problema não é o radical livre. O problema é quando o radical livre vai em excesso, forma uma coisa chamada estresse oxidativo. Aí você envelhece mais rápido. Então, tudo aquilo que for antioxidante previne o envelhecimento. Então, são as vitaminas, são os minerais. Então, principalmente a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E. São antioxidantes. Então, esse é outro mecanismo. O terceiro mecanismo importante é o processo da glicação. Deixa eu explicar isso e nós vamos ter um intervalo. É isso? Isso. Eu explico antes, eu explico depois. Não, podemos dar uma pincelada e deixamos isso para o próximo... Pois é, você já viu quando a sua empregada mistura o leite com o açúcar e faz o caramelado, aquela caramelização? Pois é, isso acontece dentro do corpo. É quando a proteína do sangue, no caso a hemoglobina, junta com a glicose e carameliza. Isso chama glicação. Quando isso carameliza, aquela hemoglobina agora não carrega o oxigênio tão bem quanto carregava. Ela fica prejudicada. Aí você tem uma hipóxia, você tem uma deficiência de oxigênio no corpo inteiro e você envelhece mais rápido. Ou seja, quem mais come açúcar, mais rápido envelhece. A gente tem essa pergunta aqui. Quando a gente tem a deficiência de um hormônio, o problema está na produção desse hormônio? Como que acontece? É assim, tem a produção, o transporte, a recepção, o metabolismo e a via de administração. Então, pode ser que você não tenha hormônio suficiente porque a glândula não está produzindo. Isso é um problema de produção. Pode ser que o transporte não esteja ocorrendo. O hormônio é uma estrutura anfifílica e ela é hidro e lipossolúvel. Mas ele é 70%, os hormônios esteróides que nós estamos falando, os que vêm do colesterol. Eles são 70% lipofílicos e 30% hidrofílicos. Então, você sabe que óleo não mistura com água. O sangue é hidrofílico, é igual água. E o hormônio é igual gordura. Então, eles não se misturam. Então, existem certas proteínas, glicoproteínas, que são os carreadores. O SHBG, o CBG, o TBG, que carreiam os hormônios. Então, o problema pode estar aí. O hormônio chega no tecido alvo, existe um receptor lá. Se o tecido está precisando do hormônio, o receptor está aberto. Se o tecido não precisa do hormônio, o receptor está fechado. Agora, infelizmente, esses receptores são promíscuos. Eles não só aceitam o hormônio, mas eles aceitam outras substâncias que não têm nada a ver com o hormônio. Que causam problemas hormonais, que são os chamados xenoestrógenos. São substâncias, geralmente, derivadas do petróleo, que têm uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio e funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois de tomar banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógenos. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então, isso aí já é um problema na recepção. Eu tenho um problema no metabolismo, que hoje tem uma ciência chamada metabolômica. que tem o metabolismo. Por exemplo, quem faz uso do hormônio de égua, que é o conjugado estrogênico equino, tem 11 metabólitos que não existem no corpo humano. São ETs. E esses metabólitos, eles agarram nos receptores e não saem mais. Levam 13 dias para sair. Então, olha o problema aqui, Carla. Sim. Então, isso é um problema de metabolismo. Então, os problemas são vários. Para entender tudo isso, tem muitas horas de voo, entendeu? O nosso genoma não está preparado para essa vida e essa alimentação que nós temos hoje. Nós dormimos menos, comemos uma comida industrializada, estamos nos envenenando com óleos vegetais que são trans e que são oxidados. Essa combinação de fatores e a vida estressante que nós levamos, isso então faz com que desenvolvam patologias degenerativas. Então, todas as doenças degenerativas crônicas estão aumentando o mundo. Seja membro do nosso canal. Para que vídeos como esse ajude mais pessoas. Tchau, 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 tchau.